E olha, após uma longa espera, finalmente começaram as obras de recuperação da ponte da BR-470 entre Apiúna e Ibirama. A ligação entre os dois municípios sobre o rio Itajaiaçu está com a parte da estrutura comprometida. O PC tá ao vivo, vai trazer mais detalhes. A gente quer saber, PC, o que é que tá sendo feito por aí? Por que essa demora também? As obras já começaram? Bom dia pra você! Bom dia, Marister, bom dia a todos. Sim, as obras já começaram. Maria, pensa numa ponte essencial pra mobilidade urbana dos moradores aqui da região do Alto Vale. Nós falamos aqui do quilômetro 111 da BR-470, praticamente na divisa entre os municípios de Apiúna e Ibirama. É uma ponte fundamental pro deslocamento dos moradores, pra mobilidade urbana aqui da região do Alto Vale e do Médio Vale também. Mas ela também é uma ponte vital para o escoamento da produção do agronegócio catarinense. Boa parte da economia do Estado passa aqui por essa ponte. Então ela é fundamental. Só que é uma ponte que está, sim, castigada pela ação do tempo. É uma ponte que tá com a sua estrutura parcialmente comprometida por conta das enchentes. Já chegou, inclusive, a ser interditada por medidas de segurança em algumas ocasiões. Porque quando o nível do Rio Itajaí sobe, o risco aumenta. E agora, boa notícia, o Marcos Fernandes vai mostrar, inclusive, máquinas e operários já trabalham por aqui. A obra já começou. No momento, a máquina tá parada. O pessoal saiu pra almoçar. Agora há pouco, a questão de 10 minutos, o pessoal interrompeu os trabalhos da manhã. Finalizaram os trabalhos da manhã, melhor colocando. E agora foram almoçar. Mas os trabalhos já começaram por aqui. Viu, Marister? E os moradores e os comerciantes comemoram o início das obras tão aguardadas aqui na região do Alto Vale. E eles destacam também a importância da ponte para a economia catarinense. Finalmente, né, meu amigo? Tanto foi sonhado, né? Até que vias tomaram consciência que isso aí é a ligação do Alto Vale com o litoral. É tudo. Se essa ponte caísse, meu amigo, como é que ficaria? Que situação trágica, né? Isso aí é necessário, se faz necessário. Porque toda a pujança do Estado de Santa Catarina é aqui na BR-470. Então, essa ponte vai ser fundamental. Até porque ela não tem um desvio se, por uma desgraça, acontecer algum problema com ela. Muito bem. Moradores e comerciantes falam aqui sobre a importância da obra da ponte, né? Após uma longa espera, a ponte que está com a sua estrutura parcialmente comprometida. Como destaquei, serão nove meses de trabalho e a empresa, ela terá até março do ano que vem para concluir o serviço de recuperação da ponte. Além disso, além de recuperar a estrutura, a ponte também será ampliada. É uma outra boa notícia, viu, Maria Esther? Serão novos pilares, novos pilares a ponte vai receber. Com isso, a ponte vai ficar maior. Dos atuais 9,4 metros de largura, a ponte terá 15,2 metros de largura assim que a obra for concluída. O que vai permitir duas pistas para cada sentido. O que vai melhorar consideravelmente a mobilidade urbana aqui da região, como destaca o superintendente do DENIT. Por isso, nós vamos fazer uma nova linha de pilares. Nesse momento, estamos desenvolvendo o caminho de serviço para fazerem secadeiras. Uma nova linha de pilares para ampliar a capacidade dessa estrutura, que terá acostamentos e passeio. Assim, essa obra a gente pretende resgatar, não apenas a segurança da ponte, mas também ampliar a mobilidade aos usuários da BR-470. Muito bem, esse é o superintendente do DENIT. Olha só, outro destaque. O guarda-corpo vai ser maior também, mais alto. É uma ponte estreita. Agora há pouco a gente registrou, viu, como a ponte é estreita. Dois caminhões passaram ao mesmo tempo e eles colidiram retrovisor com retrovisor. As provas estão aqui. Eu quero destacar ainda que essa nova ponte vai ter uma ciclovia, uma área de passeio público e para fechar a prestação de serviço aqui no SCC Meio Dia. Nesta primeira etapa da obra, o trânsito nesta região não vai ser impactado. As interrupções no trânsito de veículos somente a partir de outubro com o avanço das obras por aqui. E uma última prestação de serviço. Quem vai pegar a BR-470 em direção ao Alto Vale nesta sexta-feira deve prestar atenção, porque tem obras de recapiamento na altura do município de Ascurra. Lá, siga e pare. Teste de paciência por aqui também. Voltamos ao estúdio. E olha a situação aqui, desse trecho do guarda-corpo sumiu, né? É um risco a mais. O que mostra também é mais uma demonstração que a ponte precisa, sim, de reformas urgentes. Maristela. É isso, PC. Muito bom, viu? Obrigada por todas essas informações. É uma ótima notícia para quem mora ali nos municípios que ficam em Apiúna, Ibirama, que pegam esse trecho da BR-470, como disseram os próprios moradores, uma obra muito importante. O PC está mostrando para a gente aí que finalmente está acontecendo, né? A melhoria necessária nessa região, porque a ponte, sim, está em péssimas condições, como a gente consegue ver, principalmente para os pedestres aqui, né? Só o guarda-corpo é baixíssimo aqui, não tem nem estrutura nesse canto. Perigoso mesmo para quem passa a pé por ali. Obrigada, viu, PC, por todas as informações. Agora a gente...